FAMIMANIAS Olha aqui essa loja, nunca vi tantos filmes Parece que vimos centenas de vezes E nosso cérebro não funciona mais Ele fica tentando encontrar novos roteiros Como Rambo, Rock Quinto e Jornada nas Estrelas As duas atrizes se juntaram e não deu certo Estão tão assustadas, é melhor sair de perto A mão que balança o berço pertenceu ao Sr. Gancho Mas ela se cansou e aos Adam se juntou Amadeus era um gênio, Beethoven era um cão Mas o Natal dos Muppets é com um porquinho sapéu Um trenô famoso e um cidadão chamado Ken Ficaram passeando até a neve se lute Cantando na chuva, a princesa encontrou O príncipe das marés e sem pensar logo casou Tornando o pai dela, pescador de ilusões E vejam breve nas televisões Hitchcock, Spielberg e Oliver Stone Chile, Maclean e Sylvester Stallone Francis Coppola e Spencer Trace Roberts e Maxine, Martin Scorsese Clint Eastwood, Woody Allen e Mia Robert De Lido e Andy Garcia Sofia, Lauren e Barbra Streis Paul Newman, Rockwood, John Também, Pacqueline Nicholson, Brando e Marilyn Monroe São pessoas que a gente conhece Ainda bem que aquele de meus alunos já sumiu Que ele era um algo fácil, mas igual nunca sentiu Se sentimos falta dele é melhor ficarmos quietos Não usamos uma fita e o vemos bem de pé Se no home e vídeo pegaram uma porcaria Primeira, é melhor é gentila Adeus, adiador de indigno Não usamos de오메ú Abertura